Fora! Uou! Tenho um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e não tem nada Se ontem Fui sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz Qual que era, né? Qual que era, né? Naquela cidade Ficou pra trás Acho que é japaizinho, né? Conversando com a solidão Pra encontrar o que é, né? Pra encontrar o certo alguém E o que é, né? E o carro acelerê Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno É um doce veneno Que me satisfaz Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Oh, e eu Aô, grande Ronaldo Viola, hein? Compostor dessa música Opa!